Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar uma aula que eu decidi gravar. Então, vocês já devem ter lido o texto sobre treliças. Após esse texto sobre treliças, podemos ver esta aula. Então, também devem ter visto um vídeo que eu mandei de como soldar as treliças. Então, vamos começar com a parte explicativa. Bom, como sempre, uma viga de concreto tem uma parte que comprime e uma que traciona. Quando fazemos peso, a parte superior comprime e a parte inferior traciona. Então, vemos um concreto armado. As vigas bi-apoiadas, elas vão comprimir aqui, tracionar aqui. Então, aqui trabalha o concreto, porque o concreto, ele suporta a compressão. Como ele não suporta a tração, aqui quem trabalha é o aço. Então, assim seria um sistema de concreto armado. Agora, vem um sistema de treliça metálica. Qual que é o conceito? Bom, aqui temos uma área de mais ou menos uns 20 por 40, de uma vida normal. Qual que é o conceito de uma treliça metálica? Se, em lugar de fazer isso, eu vou colocar aqui uma barra de aço, um panso superior, um panso superior, eu vou colocar uma barra de aço. Sim, uma treliça metálica. Aqui eu vou colocar outras. Aqui, coloco, 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 porque se não, esta parte vai deformar. Então, eu tenho que colocar essas para deformar. Tudo isso é buraco, é uma treliça com buraco. E aqui, ah, eu vou colocar umas diagonais para evitar maiores deformações. Então, essa treliça seria só desse tamanho. Aqui vamos colocar uns 40 centímetros. E aqui podemos colocar até uns 7 centímetros. Então, aqui, quando esteja funcionando, essa parte vai comprimir e o aço soporta para cá. Soporta dez vezes mais o concreto. E aqui vai tracionar. Só que aqui também a barra de aço vai ser bem maior que essa quantidade de aço. O que faz o concreto com o metal, a barra de metal, ela fica assim meio caindo, caindo. Então, quando você colocar no concreto, ela fica rígida. Então, estas outras, esta treliça, ela serviria para deixar rígido o meu sistema. Então, eu teria um sistema tão rígido quanto o concreto armado, só que muito mais leve e muito mais resistente. Já extrapolando um pouco a mais, isso, se eu colocar assim, uma coisa bem grandona. Aqui uma treliçona, assim, grande, fazendo uma ponte. Então, vamos colocar aqui o carrinho. Então, temos aqui a ponte. Aqui a treliça. Esta parte de cima vai ser a que comprime. Esta vai ser a que traciona. E aí, vamos ter uma estrutura, uma viga de três metros por três metros funcionando. Então, assim como esta daqui é um equivalente a concreto armado, uma ponte feita metálica, assim, com treliças, seria toda a estrutura que seria uma ponte. Ou seja, seria como colocar as pessoinhas aí dentro da estrutura de concreto armado. Então, uma treliça deste tipo está usando toda a estrutura a seu favor. Toda a estrutura é a viga que ele está suportando aqui a pessoa. Então, esta trelicinha, extrapolando para cá, virando uma ponte, é toda a estrutura que funciona ganhando inércia. E a gente teria uma viga de três metros por três metros. O sistema de concreto para uma ponte é pessoas em cima de um tabuleiro. Esse tabuleiro é em cima da viga. E essa viga tem que suportar o que está em cima. Mas, neste caso, é toda a estrutura que é a viga. Ou seja, é uma vigora gigantesca. Bom, vamos ver um pouco mais no real. O que seria isso? Então, uma passarela. Metrô Sakumá. A parte de cima é metálico. A parte inferior é metálico. Metálico, as pessoas estão lá. E aqui é uma viga gigantesca. Tudo isso é a viga. Não é que a viga é inferior e lá em cima é para dar sombra. Lá em cima e lá embaixo, é tudo parte de uma viga. Colocando para uma ponte. Metal, 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 metal. Biapoiado, biapoiado. Por aqui deve passar um trem, talvez. Não sei. Então, esse é o mesmo sistema. Um pouco só que em 3D. Mas, é uma viga de 3 por 3 metros. Lá em cima, lá embaixo. Tudo é parte da viga. E a carga está dentro da viga. Não é como uma de concreto. Que toda a carga vai em cima da viga. Vai em cima da laje. A laje é em cima da viga. E a viga tem que suportar. Esta é toda a viga. Então, do outro sistema que eu estava mostrando aí. Seriam estas pezinhas. Que servem na construção civil pra caramba. Como vigas, como pilares. Como material. Usar este com os perfis C. É fantástico. Aqui temos outro exemplo. Aqui coloca as ripas e diretamente calamina. Olha o tamanho do vau. Só por 30 centímetros usando um perfil C. Que não suportaria esse vau. Colocamos essas ripas. Essa estrutura. Essa calamina. E temos um vau gigantesco. Que pode ser para a indústria. Para galinhas. Para várias coisas. Então, podemos usar ela tanto assim como pilar. Ou essa peça podemos usar como viga. Esse pilar. Ela vai estar engastada aqui. A uma fundação de concreto. Isso sim, concreto. Aqui temos esse pilar. Aqui temos as ripas. E aqui em cima. Vai vir algumas calaminas. Estas seriam as calaminas. Não sei se dá pra notar. Que elas iriam lá em cima. De nosso galpão. Então, hoje. Em continuação. Vamos fazer essa estrutura. Como uma prática pra vocês. Vamos fazer essa estrutura. Vamos fazer essa estrutura. Vamos fazer essa estrutura. Vamos fazer essa estrutura. Vamos fazer essa estrutura.